Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre Pinch Points. Quando a gente estuda a narrativa, a estrutura e os elementos de uma história, encontra muito material falando sobre conflitos, três atos e outros itens desse tipo. Mas na minha opinião, fala-se muito menos do que se deveria sobre o Pinch Point. Você mesmo pode ter uma boa noção sobre os termos que eu acabei de listar e nunca ter ouvido falar sobre o Pinch Point. E isso é compreensível. Só para se ter uma ideia, até onde eu sei, não existe um consenso para a tradução desse termo dentro do jargão utilizado pelos autores brasileiros. Até mesmo em inglês a gente encontra mais textos relacionando o Pinch Point à economia, ou maquinário, do que à ficção propriamente. E literalmente o Pinch Point significa ponto de aperto. E dentro da história ele vai funcionar como um pequeno ponto de virada. Então a gente podia começar por aí, recapitulando o que é ponto de virada e depois partindo para a definição dos Pinch Points propriamente. Geralmente a gente divide uma história em três atos. Apresentação, desenvolvimento e conclusão. Sendo que o que marca a passagem de um ato para o outro a gente chama de ponto de virada. Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que autores e teóricos literários diferentes vão dando nomes diferentes para o ponto de virada. Mas o sentido geral é bem fácil de entender. Ponto de virada é um tipo de incidente que muda o rumo da história, para o bem ou para o mal. Então ele pode vir na forma de um problema ou de uma solução. Numa história em três atos a gente costuma encontrar dois Pinch Points, ou seja, dois pontos de virada menores. Um localizado um pouquinho depois do primeiro ponto de virada, ou seja, no começo do segundo ato. E o outro um pouquinho antes do final do segundo ato. Ou seja, perto do ponto de virada que vai dar origem ao terceiro ato. E eles servem meio que como orientação para o leitor durante o recheio da história, que é a parte mais extensa, e ao mesmo tempo eles vão servindo como um gatilho para manter as coisas acontecendo. E é exatamente por isso que eu acho que o Pinch Point deveria ganhar mais destaque nos materiais sobre literatura. Porque justamente durante o segundo ato é que, de modo geral, os autores costumam ter dificuldade para levar a história adiante. Então é ali que as ideias vão acabando, ou que a história vai ficando meio chata, ou difícil de organizar. E os Pinch Points ajudam muito nesse sentido. Mas como é que eles fazem isso? O primeiro Pinch Point, esse que vem logo depois da apresentação do conflito, ele serve como um lembrete do poder do antagonista perante o protagonista, e fornece pistas e informações sobre o que de fato está acontecendo. Ou seja, logo no início do segundo ato, o personagem está meio perdido ainda, está tentando lidar com as mudanças que aconteceram na vida dele, talvez esteja hesitante para encarar um grande desafio. E aí, nesse momento, a força opositora da história dá sinal de vida, e dessa vez de uma forma mais clara. E aí o personagem passa a agir mais consciente sobre o que ele vai enfrentar. Já o segundo Pinch Point, esse que aparece um pouco antes do final do segundo ato, ele serve para aumentar o drama e a tensão na história. Ele conscientiza de vez o público da capacidade real do antagonista e prejudicar a vida do protagonista. Ele vai lembrar ao público do que está em jogo ali naquela história. E na prática, depois que o protagonista já está mais consciente do que está acontecendo, e já passa a agir com um pouco mais de confiança, o inimigo surge mais ameaçador e mais perigoso do que nunca. E ele pode até mesmo causar uma perda ao protagonista, ou fornecer a motivação necessária para ele cometer um sacrifício final. Tem inúmeras maneiras de se trabalhar com os Pinch Points, e eles realmente ajudam a manter a qualidade e o bom andamento do segundo ato. E por isso eles merecem uma olhada mais cuidadosa. Esse vídeo aqui é apenas uma introdução ao assunto. Na semana que vem eu vou associar os Pinch Points com os demais elementos da estrutura em três atos, e com alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Enquanto isso, é sempre bom lembrar da nossa série de exercícios de escrita criativa. Aqui do lado tem a playlist da terceira temporada. Pode começar a ver a partir daí que não tem problema, eu vou explicando as referências às histórias anteriores. Mas se você quiser assistir desde o início, o link está aqui embaixo na descrição. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!